Fala turma, beleza aí com vocês? Olha só, Danilo Gentili tira sarro do deputado Nicolas Ferreira por conta de um processo. Eles estão brigando na justiça há pelo menos dois anos e a justiça de Minas Gerais deu causa ganha para o Danilo Gentili por conta de um processo que o Nicolas Ferreira entrou contra o funcionário do Silvio Santos. O Danilo Gentili que inclusive gosta de fazer muita piadinha, né? Dizendo que vai ser o novo presidente do Brasil, aquele papo furado todo, um falastrão. Ganhou, hein? Gentili ri de deputado que o processou por ser chamado de vagabundo. Olha o naipe e o nível da nossa justiça. O cara, ele se esconde atrás do direito, né? Que ele acha que tem porque ele é humorista, né? E de atingir a honra de alguém, né? Dá uma ligada nesta informação. Danilo Gentili venceu o deputado Nicolas Ferreira do PL de Minas Gerais por uma ação movida há pelo menos dois anos. A justiça de Minas Gerais já havia dado causa ganha para o humorista. Mas Nicolas Ferreira decidiu recorrer perdendo mais uma vez. O deputado se irritou com uma piada feita por Danilo Gentili lá em 2021, quando ele foi chamado de playboyzinho, até aí tá tudo certo? E vagabundo, né? No Twitter, o apresentador do de noite zombou de mais uma derrota do político. Abre aspas para o Danilo Gentili. me processou, recorreu e perdeu de novo. Aí ele fala um palavrão, né? Se irritou com uma piadinha por ter sido feita uma piadinha contra ele. Ele coloca aqui. Aí ele faz aqui um outro comentário, né? Ele diz o seguinte, ó. Esse é o cara que depois aparece indignado com a censura de esquerdista. Esse é o cara que diz que no bolsonarismo se defendia a liberdade de expressão. Me processou porque eu zoei ele. Perdeu de novo, disse o funcionário do Silvio Santos, funcionário do SBT. É, zoar, né? Eu quero desafiar o senhor Danilo Gentili a chamar o Lula. Zoa o Lula. Zoa o Flávio Dino. Zoa o Alexandre de Moraes. Zoa essa turma aí. Chama eles de playboyzinho, vagabundos. Eu duvido que essa mesma justiça que deu causa de ganho pro senhor contra o Nicolas Ferreira, daria causa de ganho ao seu favor se o senhor zoasse os poderosos do Brasil. Zoe! Zoe, meu amigo! Não é? Liberdade de expressão. Faz sua piadinha com os poderosos aí, você vai ver aonde você vai parar. Inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, dê o seu like, comenta e compartilhe! Nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais pra você. Até já! E aí E aí E aí E aí E aí E aí